Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, parece que o lançamento da Luna 2.0 deixou o criador do Dogecoin um pouco incomodado, mas vamos entender melhor. Após o colapso desastroso da criptomoeda Luna e do UST, que acabou impactando o preço do Bitcoin e das demais criptomoedas, foi aprovado o seu renascimento, chamada Luna 2.0. No entanto, enquanto alguns estão comprando a ideia, para outros confiar na Terraform Labs é coisa de burro. Billy Marcos, o fundador da Dogecoin que usa o apelido de CyberToshi Nakamoto no Twitter, fez um comentário sobre as notícias recentes da introdução da Luna 2.0. Billy, que criou uma criptomoeda para piada, já criticou projetos como Bored Ape. O fundador da Dogecoin falou nas suas redes sociais que acredita que a Luna 2.0 será um bom indicador dos investidores que existem no mercado de criptomoedas. Segundo ele, a Luna 2.0 mostrará para o mundo o quão realmente estúpidos são os apostadores de criptomoedas. Para quem não sabe, apostadores de criptomoedas são aqueles investidores que adotam uma tática de cassino para os seus investimentos, sempre apostando em quais criptomoedas podem ou não subir, comprando várias altcoins na esperança de que alguma valorizará em um movimento parabólico e dar um grande lucro com baixo investimento. O mesmo está acontecendo com a Luna 2.0, já que muitos acreditam poder valorizar nos próximos meses e alguns estão apostando em valores baixos como 100 dólares, afinal vai que sobe. O criador da Dogecoin acredita que é uma completa burrice confiar em um projeto que, em sua opinião, tem mais furos que um queijo suíço. Houveram uma série de teorias da conspiração sobre a Terraform Labs e seu fundador após a queda da criptomoeda, incluindo um vídeo de Do Kwon discutindo o Q-Switch, o que permitia que a Terraform Labs queimasse todas as moedas Luna em 24 horas. Do Kwon, que foi alvo de investigação pelas autoridades sul-coreanas, está atualmente desaparecido e não pode ser encontrado em casa ou escritório. À medida que a investigação avança a opinião pública em torno do fundador, é bastante negativa. Segundo o Billy, o problema é que não só falta confiança no projeto, mas a Terraform Labs e até mesmo seu fundador, Do Kwon, estão passando por problemas com as autoridades. Sendo assim, apostar na Luna mesmo que seja um valor baixo pode não ser a melhor ideia. E bom pessoal, comenta pra gente o que você acha disso, se você acha que o criador da Dogecoin tem razão de falar isso, se você acha que o plano da Luna vai realmente dar certo. Enfim, deixa nos comentários pra gente.